Meu nome é Cristiane, né? Mas todo mundo me chama de Cris. Eu sou casada, já faz, acho que 20, 26 anos. Eu tenho uma filha, só uma filha, só de 22. E hoje eu me sinto uma pessoa, assim, bem mais alegre, bem mais pra cima. Com a autoestima bem melhorada. No início eu era uma pessoa, assim, meio pra baixo. Eu tive crise de depressão, era muito sedentária, não gostava de fazer nada, não praticava exercício, totalmente parada. Eu cheguei a matricular uma vez na academia, mas ia de vez em quando, mas depois desanimei e não fui mais. Parei total, ficou lá, pagando a academia sem usar. Um dia ela veio, daí ela falou pra mim que era bom, aí eu falei assim, vamos tentar ir, né? Vamos experimentar, né? Se eu não gostar, se eu não conseguir, eu paro, né? Foi bom, mas eu não consegui sair da parede. Não consegui sair da parede, quase não mexia o braço, não pulava, não fazia nada. Só ficava ali no cantinho, marchando. Só isso. É que, na verdade, no começo também, a bota era grande pra mim. Aí o meu pé meio que ficava nadando dentro da bota, né? Aí isso também dava medo de pular. Aí depois que eu comprei a minha bota, mas logo que chegou, no primeiro dia, eu já comecei a pular já. Aí comecei a me soltar, né? Mas nisso, os movimentos do braço, assim, eu já tava conseguindo acompanhar um pouco já. Aí a gente cansa bastante, mas a gente fica alegre, porque a aula é muito divertida. Como é relacionada à música, então acho que isso fez eu gostar também, né, do Sky Jump. Tô me sentindo bem alegre, mudou bastante a minha vida. Eu, assim, eu tenho bastante problema de saúde, tenho diabetes, tenho pressão alta, tenho asma, tudo, né? Mas com o Sky Jump eu já consegui baixar bem a minha diabetes. O médico tirou até meu remédio de diabetes já. Ele falou que tá bem fraquinho, quase que nada mais, né? E também a depressão também eu tinha antes e já melhorou bastante. Eu tomava também antidepressivo, também tô parando. As melhores que eu tive, né, foi tudo em consequência do Sky Jump também. A professora também é muito animada, Sandra, né? Isso dá muita motivação pra gente querer vir em todas as aulas certinho. E tô conseguindo emagrecer também, né? Eu tava bem obesa por causa da depressão também. Eu tinha muita ansiedade, eu ficava nervosa, eu queria só comer, 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 né? Agora não, já tô maneirando mais um pouco. Alimentação também tô controlando bastante pra conseguir emagrecer mesmo, né? Eu acho muita falta quando não tem, quando não dá pra mim vir. Eu fico bem triste quando eu não consigo vir. Faz parte da minha vida, não dá pra ficar sem nós.